Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo bem, pessoal. Estou aqui, pessoal, fazendo um cuscuzinho. Vou mostrar aqui para vocês. Está vendo? Um cuscuzinho para o nosso café da manhã. Aqui está a massa, um pouquinho de sal. Agora eu vou colocar água. Aqui, pessoal, nós fazemos o cuscuz dessa forma. Não sei aí, eu não vou ver como é que é feito, né? O cuscuz nordestino é assim. Agora também tem aqueles cuscuz que a gente faz de cheado. Tem também, mas o tradicional, o cuscuz tradicional, geralmente é esse aqui, pessoal. Assim, a gente molha a massa, deixa descansar uns 10 minutinhos e depois colocamos no fogo, pessoal. Está lá em cima do sofá, Larissa. Está assim, vovó botou. Vá dar uma olhadinha, vá. Viu, meu amor? Larissa, como sempre, né, pessoal? É assim, no meu pé direto. Assim aí. Um minutinho, pessoal, que eu vou atender a Larissa. Pronto, pessoal, estou de volta. Como eu estava falando, pessoal, que está aqui a massa, a gente vai mexendo assim, né? Molhando. O ponto, pessoal, cada um sabe o seu, né? Aqui em casa, o pessoal gosta muito de... Para que o cuscuz fique assim, ligadinho. Entendeu? Não é molhado, né? Ligadinho. Já tem pessoas que gostam mais que ele fique fofinho. Aí a água, se você bota uma quantidade de água que você acha necessário. E em seguida, você deixa descansar uns 10 minutinhos. Com salzinho, né? Já botei o sal. O sal é a gosto. Tá bom? E vamos tomar o nosso café da manhã com o cuscuzinho com o ovinho frito, pessoal. Eu gosto demais. Aliás, todo mundo na minha casa gosta. Eu não costumo tomar café logo cedo, pessoal, porque eu me acordo muito cedo. Aí vou fazendo a história que tem que fazer em casa, né? Adiantando o serviço. Tá vendo, pessoal? Já molhadinho do ponto que eu acho que deve ficar, ó. Aí aqui ela vai hidratar mais um pouco. E daqui a pouco eu mostro a vocês colocando a cuscuziga. Tá bom? Deixa eu ir descansando um pouco. Enquanto eu vou lavando essas loucinhas aqui e batendo um papinho com vocês, pessoal. Pessoal, eu estava ontem vendo os anais, né? Locais, nacional. E vou dizer uma coisa a vocês. Essa nova onda, né? Essa segunda onda do Covid está pior do que a primeira. Por quê? Porque ela está cheia dessas variantes. Inclusive, teve um médico que falou que tem variantes novas que nem eles como médicos conhecem. Nem o cientista conhece, já conhece ainda. Então, é por isso que está preocupando mais, que faz muito mais medo do que a primeira. Porque a primeira, pelo menos, a primeira vez, era só o Covid, era só o vírus. E agora não. Agora nós temos as variantes. E está matando muita gente, pessoal. Está vindo muito agressiva. E está atacando todas as faixas etárias de idade. Não é só os idosos com o vírus no início, não. É toda a faixa etária de idade, até bebês. Então, a gente tem que ter muito cuidado, pessoal. E a melhor prevenção que o médico falou, e eu fiquei com isso na cabeça, é ficar em casa. Fique em casa. Só sai se realmente tiver necessidade. Tem muita gente que não precisa sair de casa e sai. Que diz que não aguenta estar em casa, que não sei o que, mas nem às vezes é melhor estar em casa, vivo, com saúde, do que sair, adoecer e, às vezes, até morrer. Não é verdade? Outra coisa, pessoal. Um apelo que eu faço aqui também, as pessoas que já foram bastante abençoadas. Eu estou falando aqui da plataforma, né? Aqui no modo geral. Mas aqui, como não estão na plataforma, eu vou falar da plataforma. Pessoas que já foram bastante abençoadas aqui na plataforma, né? Que já estão muito bem financeiramente. Eu acho que deveriam. Principalmente esse pessoal de Roça, né? Que tem plantio, né? E mesmo aqueles comerciantes. Aqui na plataforma tem de tudo um pouco, né? Então, essas pessoas deveriam, é uma sugestão que eu dou. Deveriam se reunir, se juntar e cada um dar uma parte do que colhe, né? Fazer uma cesta básica para quem tem condições e para quem tem seus plantios, tirar as hortaliças, as frutas, né? E fazer doação, pessoal. Aquelas pessoas que estão necessitadas. Porque é muita gente passando porno. Muita gente nenhuma. Não é brincadeira, não. Eu mesmo, se eu morasse em Roça, e estivesse bem, né? Porque às vezes você está morando em Roça e não está bem. Mas quem estiver bem, faça isso, pessoal. Que Deus abençoe e você prospera muito mais. É aquilo que eu digo, né? Tem gente que quanto mais tem, mais quer. E não ajuda ninguém. Então, aquelas pessoas de bom coração, que estão bem, que foram tão bem abençoadas, que tem hoje em dia a sua mesa farta. Nem desde as pessoas que não estão tendo, que são muitas, nesse período de pandemia. Vamos pensar no nosso próximo e ajudar, né, pessoal? Façam isso, gente. Que Deus abençoe muito mais vocês. Pode crer. Não custa nada a pessoa tirar do seu plantio, do seu comércio, alimentos, para ajudar quem está com fome. Porque a pior coisa do mundo é você ver um filho, pedir uma comida e você não tem para dar. Não é isso? Então, vamos nos lembrar do nosso próximo e ajudar, pessoal. A cada um, a sua maneira, da sua forma que pode, né? Quem pode mais, ajuda mais. Quem pode menos, ajuda menos. Mas se todo mundo fizer um pouquinho, a gente melhora a situação das pessoas que estão passando necessidade. Porque aqui mesmo no meu estado, na minha cidade, aqueles barraqueiros de praia, né, que aqui convivemos praia, então tem muita gente que sobrevive da praia, né, do mar, comercializando. Então, proibido, né, que as praias estão fechadas e eles não têm auxílio nenhum, como ninguém está tendo, né? Estou dando o exemplo deles porque eles dependem do mar, da praia, né, e não estão podendo trabalhar. Então, essas pessoas estão passando necessidade. Então, vamos ajudar, pessoal. Uma cesta básica não é que vá resolver todo o problema, mas ajuda muito. Não custa nada quem tem condições de fazer isso. Eu vi na televisão, muita gente também fazendo quentinhas. Gostaria muito, pessoal, de ter condição, né, que eu trabalho com quentinha, mas infelizmente eu ainda não tenho. E se eu tivesse com uma condição financeira de boa, eu fazia umas quentinhas, né, dentro das minhas possibilidades, e eles distribuíam. Porque na hora de uma fome, né, a pessoa chega assim com alimento. Mas infelizmente eu não estou nem vendendo, não estou tendo renda nenhuma, e eu não tenho renda nenhuma, como você sabe. Está todo mundo parado. Se não fossem minhas filhas que trabalham, não sei como é que eu e o pai estarei hoje. Né? Então, por isso que eu não posso fazer esse quentinha pra doar. E nem vendendo eu estou. Está tudo parado. Gostaria muito de poder. Mas se chegar na minha porta alguém pedindo, nem penso duas vezes. O que eu tiver, eu divido. O pouco que eu tiver, pode ter certeza que eu divido. Não vou deixar ninguém bater na minha porta com fome e sair com fome, porque mais Deus me abençoe. É isso, pessoal. Bom, pessoal, o que eu falei pra vocês, está aqui, ó, o meu ciscox. Ó. A massa já hidratou bem, ó. Está vendo? Aí, o que é que eu vou fazer? Vou colocar aqui a minha cuscoiseira dessa pessoa, ó. Vai ter minha mãe que me deu o presente. Eu gosto muito dela. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vou colocando a massa aqui na cuscoisinha. Aqui está a cuspiseira. Já está com água, né? Porque são assim, ó, pessoal. A água está aqui embaixo. E aqui eu vou botar a massa. Está vendo? Assim, cuscois, pessoal. Fica uma delícia. Você pode comer. Hoje nós vamos tomar café com ele e ovos, né? Mas você pode comer com carne de charque, queim. Aí, pra vocês, a carne seca com calabresa, com guisado, com galinha guisada também. Qualquer coisa. Coisa que tenha molho é muito bom. Eu gosto. Pronto, pessoal. Tá aqui já. Aqui é só eu colocar no fogo. Tampei e vou colocar no fogo. Tá certo, pessoal? É isso, pessoal. Vamos ajudar quem precisa, né, pessoal? E daqui a pouco eu volto com vocês mais tarde, tá, pessoal? Eu vou fazer aqui o cuscois, já terminado de lavar essas loucinhas. E mais tarde eu volto com vocês, tá bom? Beijo, pessoal. Bom dia. Tchau.